A sorrida pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida A sorrida pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Fica a tempestade O sol nascerá E nessa saudade E de ver eu troquei para amar Sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Perdida Fica a tempestade